Oi crianças, quem aí gosta de brincar de detetive? Levanta a mão, quem aí gosta de brincar de brincar de detetive? Para descobrir as coisas, é muito legal né? Então olha só, hoje na nossa aula de arte, nós vamos tentar descobrir o que tem na imagem, olha só, a imagem é essa aqui ó, tá vendo? Então ela está toda em branco, atrás da Mônica, o que vocês irão fazer? Na pochila de vocês, de arte, tem essa atividade aqui, na página 32, um 3 e um 2, certo? Então lá, vocês irão encontrar essa atividade aqui, e o que vocês irão fazer? Vocês irão pintar somente as partes que tem um pontinho, só pode pintar as partes que tem um pontinho, tá bom? Certo, espero que tenham entendido, não pode fazer errado, tá bom? Então só pode pintar as partes que tenham um pontinho, e depois disso, que vocês terminarem de pintar todas as partes que tem um pontinho, vocês irão descobrir qual paisagem está por trás da Mônica, tá certo? Então quem descobrir primeiro, poxa lá no grupo, tá certo? Tá bom? Então caprichem, tá certo? E prestem atenção, porque não pode pintar as partes que não tem pontinho, tá bom? Só pode pintar as partes que não tem pontinho, tá certo? Então caprichem, e vamos lá, descobrir o que tem por trás da Mônica. Que cenário é esse que a Mônica está? O que tem desenhado por trás dela? Então vamos lá, tá certo? Um beijo, e até a próxima aula! Tchau!